Fala galera do YouTube, Silvio Sama aqui com vocês, junto com o Inox Planador. Fala Inox! Fala aí galera, beleza? Nós! Estamos aqui no 7Destudai, continuando as nossas aventuras, construindo o nosso castelo aqui. O Inox tá lá na igreja, tá na igreja cara? Tô, tô, levando a nossa vidinha aqui, né? Deixa eu mostrar pra galera aqui. A parte onde eu gosto de ficar. Esse aí, vai ter um vídeo no canal do Inox Planador, vai tá na descrição do vídeo, quem quiser acompanhar, né? Na verdade aqui é uma igreja com cemitério, deixa eu mostrar pra galera aqui. Eu já vi tudo aí. Os túmbalos, os túmbalos, os túmbalos. E ó, aqui você pode explorar inclusive os caixões. E eu tô aqui plantando batata. Sam, conta pra eles porque você tá plantando batata. Por que que eu tô plantando batata? Tô com medo de ficar com fome, a comida acaba, né? Deixa eu tentar. Aí o negócio é o seguinte, cara. Uma dica, galera. Nunca se aproxime muito da batata. Senão você vai destruir ela. Se você não destruir ela, ela vai voltar. Não precisa plantar de novo. Pensei que se fosse falar que você ia explodir. É, explode mesmo a planta. Ah, tô com 40 batatas aqui. Tá de boa. Cara, o projeto era o seguinte. O Inuks me falou, ó, vamos fazer o projeto TNT. Falei pra ele, não. Cara, TNT já tem o... Tu quer assistir o show ou não, cara? Hum? Tu quer assistir o show da TNT? Aqui? É. Você vai explodir tudo aí? Dá pra ver? Eu quero chegar, cara. Tá aí perto. Não pode. Espera aí. É, mas agora tá escurecendo, né, cara? Tem que esperar passar a noite. As 7 horas da noite eu vou sair daqui? Tu tá onde, cara? Eu tô dentro da igreja. Ah, tu tá... Não, 7 horas não vai dar. Não, eu tô dentro da igreja ao lado do cemitério. Deixa eu mostrar pro pessoal aqui, ó. Eu acabei de... Aqui tinha uma escada. Aqui fora, aqui na frente desse... Como é que chama isso? Não sei como chama isso. Metal Trussing. Que eu coloquei aqui na porta. Tinha uma escada. E eu quebrei porque os zumbis estavam... Estão subindo ali e destruindo a entrada aqui principal. A entrada principal não. É a entrada de trás. E... Eu coloquei também um pouquinho aqui, ó. Deixei só aquela pontinha ali da escada que é o suficiente que dá pra eu correr ali, pular e subir aqui de novo. Eu acho, né? Não sei. Eu não caí lá ainda. Mas enfim. Eu coloquei esse Trussing Metal aqui também na porta da igreja. Ele é um dos itens mais difíceis do zumbi quebrar. Eu acho. Não é, Sam? O mais difícil é aquele... É. O cubo de metal, né? Isso. É o cubo de metal. Isso aí. Isso aí. Mais difícil pra quebrar. É um dos itens mais difíceis. Eu ainda não coloquei nenhuma porta ali porque, na verdade, eu tava lá junto com o Sam. A gente veio pra cá pra farmar item e acabamos encontrando a igreja. Como era uma coisa nova, a gente ficou aqui, igual os esmanesses. Mas isso aí. Vou começar a fazer um show pra ver se eu morro ou não. Então, vocês vão assistir primeiro. A TNT que eu vou fazer na minha vida, que precisa de papel. Tinha que ter aqui TNT, né? Ah, mas eu quero estar aí perto, meu. TNT aqui. Papel, papel. E gunpowder. Dois gunpowder. Você consegue cavando, caminando nas minas. Aí você consegue um potássio, uma coisa, assim. Uma pedra de potássio. Esse aqui você consegue lá no deserto. Uma planta que você pega e coloca aqui. Então, primeiro eu tento ter que eu conseguir aqui, ó. É o suficiente pra você explodir. Ih, eu vou detonar tudo. Acho que é potássio esse aqui. Acho que é, cara. Deixa eu ver. Ô, Sam, aqui tem cama, cara. É que você teria que dar suicide aí, né? Não, esse aqui... Uma cama, bem aqui. O potássio eu não sei como que é, cara. Deve ser esse aqui. Vou tentar... Bom, essas pochas aqui foi o Sam que pôs quando ele veio aqui. Aliás, nos ajudar. Tava eu e o FG aqui, sem munição, no meio da noite, sem comida, sem nada. Deixa eu mostrar agora pro pessoal o meu inventário aqui. Se eu conseguir farmar um pouquinho aqui perto, porque a gente começou a jogar um pouquinho... Nossa Senhora, cara. Ah, eu vou ter que... Ah, eu vou ter que furar aqui, cara. Porque TNT ficou bem perto. Eu não quero perder tudo, não. Ficou? Deixa eu dar uma ajeitada aqui nos itens. Comida. Comida fica aqui mesmo. Agora, eu tô começando a pegar Scrap Metal de novo. Aqui ficam as armas. Legal. Os zumbis estão bem aqui perto já. Ei, zumbi! Nossa, caiu o FPS demais aqui, cara. Dá uma bugada de vez em quando. Mas isso aí é do jogo mesmo, não é... Não é computador, não. Eu vejo a galera reclamar aí. Ah, tá dando queda de FPS e tal. Ó, só pra galera ter uma noção, olha. Olha os zumbis. Caralho, eu tô bem escondido. Vou atirar. E assim, às vezes eles respawnam aqui dentro, cara. Eu não sei como, mas eles respawnam aqui dentro. Acho que eles vêm cavando, sei lá. Ah, não sei, cara. Como é que você explica pra respawnar aqui dentro? E olha que aqui eu tô bem protegido, hein. Tem que colocar tochas pra evitar os ataques. Ah, tem. Aqui tem. O único defeito que eu achei no TNT, cara, é que é o seguinte. Nesse jogo em geral, né? Quando explode alguma coisa, não fica igual no Minecraft jogada no chão. É, eles somem, né? Mas eu acho que isso daí é um bug do jogo, né, cara? Ó, os zumbis me seguindo, ó. Vou vir aqui na janela, ó. Ó. Já me dito pra cá. Olha lá, ó. Tão vindo já, ó. Esse aqui é a minha... Meu bunker mesmo. Eu sempre quis fazer um bunker nesse jogo. E eu tô cavando. Tô bem pra baixo aqui. Cara, é muito tenso. Olha os zumbis. Vem debaixo da terra porque o zumbi não consegue cavar pra baixo por enquanto, né? Com certeza eles vão inventar algum zumbi que faça isso, cara. Deve inventar. Ué, vai ter os especiais infecteds, né? Igual o Left 4 Dead. Isso é bem legal, isso, cara. É, aqui tá sussa por enquanto. É que tá bem fechada aqui a porta. Eu acabei de corrigir aqui. Tinha um probleminha aqui na façadura. Corrigir e ficou legal. E aqui dentro tem torches. Se o zumbi entrar, no mínimo, ele vai ficar lerdo, né? Cara, eu acho que não dá pra eu poder subir daquela escadinha ali direto pra cá. Acho que esse aqui, cara... Não sei, não tô achando aqui pra fazer TNT... Aquele potássio. Acho que é aquele branco que é potássio uma coisa, cara. Lembra aquela pedra que a gente acha debaixo da terra que tem branco assim? Ah, será que é aquilo lá? Deve ser potássio. Eu achei uma vez, eu já converti ele, né? Vou fazer um monte de TNT. Pronto. Agora eu tô precisando de livros e papel, cara. Eu tenho... Eu tenho papel. Tenho livro... Vê o tamanho da explosão de 4 TNT. Cara, eu tenho livro e tenho papel aqui. Espera só acabar a noite que eu vou pingar pra aí. Cara, olha que bizarro. Olha esse zumbi rosnando aqui. Acho que eu achei, hein? Achei duas brancas, peraí. Espero que sejam elas, cara. Então, mas você tem que quebrar a pedra? Eu tenho aqui um negócio que chama... Ah, não. Não é. Não é não. Achei. Esse é o branco. Esse branco aí que dá pra vocês... Bom, vamos lá. Como fazer TNT? Aqui, você coloca esse aqui e vai te dar potássio nitrato. Tá? Potássio nitrato você bota aqui e junta com o Lump of Coal. Por exemplo, aqui. E aqui, Lump of Coal te dá Gunpowder. É aqui. Beleza, galerinha. Ah, cara. Esse defeito aí deles. Então, essa pedra é branca, cara. Vocês vão precisar fazer mineração mesmo. Ah, cara. Eu acho que eu vou ficar aqui na igreja mesmo. Eu tô aqui fazendo... Eu não tenho espaço. Não, eu tô falando assim. Eu vou ficar... Eu vou deixar a cama aqui direitinho. Se alguém precisar respawnar aqui também, beleza. Aqui tá bem fechado aqui dentro. Não, se tu não tiver nada no cinto, tira tudo do cinto e suicida e vem do meu lado, cara. Fica mais rápido. Precisa ficar a noite inteira aí. Vou pegar papel de cima, cara, pra fazer mais TNT. Ah, tem uma aqui. É fácil pra fazer TNT, cara. Eu vou tirar as coisas daqui e vamos suicidar então, peraí. É, bota tudo no inventário e pula pra cá. Mas antes de suicidar, seleciona a cama que tá aqui, hein. Tá. Essa cama eu vou deixar ela aqui mesmo. Deixa aí. Bom, dificilmente o zumbi vai entrar aqui, cara. Deixa eu pegar as coisas. Minhas armas. Lanterna. Lanterna. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui, peraí. Vou jogar lanterna na cara do zumbi. Tem um prato que você pode fazer com... Um deles. Batata, cara. Não lembro qual é. Dá pra fazer sopa de viado, né? É com batata, né? Não. Isso é da panela, da carne. Ih, não lembro. Não lembro. Tem que reorganizar tudo isso, cara. Zumbi me encarando. Tem uma enfermeira aqui, cara. Deixa eu deixar aqui. Aí eu já vou mostrar pra galera como que tá a defesa do meu castelo aqui. Au! Aí destruí ela, cara. Peraí, peraí que eu vou pra isso, ó. Pronto. Não tem nada no meu cinto. Você tá aqui. Tem que selecionar você, né? Não, seleciona a cama que tá do meu lado. Cara, mas onde tá a cama? É branca. Eu sou verde. Não tem, cara. Tem sim. Bem do meu lado, cara. Vou tentar sair daqui. Não ficar perto. Ah, não. Peraí, peraí, peraí. É um triângulo, né? Parece acampamento. Bom, as defesas estão assim, galera. Por esse lado, tá assim ainda. Porque achei uma outra técnica que seria o quê? Cavar dois níveis. Dois níveis na terra. E... Oh! Vou cair e acabar perdendo tudo. E... Aí eu encher de água, cara. Aí ninguém passa. Aqui, por exemplo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Gente, tudo de água. O zumbi não consegue passar. Ficou show de bola, cara. Sem perigo de você morrer, né? Aí eu nada... A cama é branca, cara? Eu já saí de lá, cara. Se tu quiser dar... Só pra te deixar ver, mais ou menos. Então, mas a cama não é branca, é? É branca. Eu vou sair de perto aqui. Vai. Cara, aí que tá. Não tá branca pra mim. É, a cama tá aparecendo pra mim, cara. Não tem triângulo branco aí? Em Apache? Mas não dá pra selecionar. Por quê? Tu clica nele, cara. Não tá selecionando. Ó. Você tá em... Ó, onde abre o mapa aí. Do teu lado tá escrito Lake? Sim. Então, eu tô vendo onde você tá, mas não tem nada branco. Não tem cama? Não. Deixa eu tirar e colocar de volta, talvez, porque você não tava comigo quando der a respawn. Deixa eu tirar. Pronto, tirei. Tô vendo você esse movimento. Ah, não. Aí, ó. Sumiu agora. Mas não é branca. É verde, cara. Eu sou verde. A cama é branca. Então, mas o quadro... O triângulo que tá aí é verde também. Nossa, acho que não, cara. Põe aí, põe aí. Põe aí de novo que você vai ver. Eu vou respawnar aí. Agora, sai de perto aí que eu consegui sublinhar a cama. Já saí. Já? Você tá em cima. Parece que você tá dormindo nela. Vai. Aí, beleza. Tá verde mesmo? Tá verde. Você vai ver depois no vídeo. Suicide. Vamos ver se eu vou nascer aí agora. Nossa, cara. Tô precisando de comida e de água. O meu tem aqui. O que é? Vem provar a batata aqui, cara. Cadê você? Aí, ó. Tô aqui, ó. Perto de você. Aqui, ó. Prova a minha batata aqui, ó. Não tá cozida, mas tá boa aí. Esse vídeo vai se chamar Provando a Batata do Sam. Vai. Vê se tá boa aí. Se dá muita energia. Ah, agora eu vim cheio, né? Porque eu morri. Ah, sim. Deixa eu dar um cheio. Então, vamos fazer a explosão. Cadê o papel? Tu tem livro aí? Tenho, tenho. Deixa eu passar aqui pra dentro. Ó, tem um MP5 aqui, ó. Ó, tá nesse primeiro aqui, Sam. Papel. Livro. Mapa do pirata. E... E... Só. Preciso só do livro, que dá muito papel. Tem que processar o livro também? Não. Vamos descer? Fazer explosões aí. Vamos. Ô, tá detonando minha batata. Acabei de falar pra ela não passar em cima, cara. Vamos lá. Desculpa, eu não vi. Ai, cara. Nossa, meu Deus do céu. Que isso, cara? Isso aqui se chama banca, é. Percebi. Aqui, ó. Essa branca aqui, ó. Tu vai passar do lado aqui. Essa branca aqui dá potássio uma coisa. Ah, tá. Nossa. Quer fabricar? Pra mostrar pros seus inscritos aqui, ó. Legal. Como é que faz? Aqui, ó. Aqui, nitrato, potássio. Pegou? Pegou. Ah, sim. Eu lembro dessa. Aí. Bota aí no meio. Bota aí no meio. Deu o quê? Deu potássio nitrate. Tá. Pera aí. Vou te passar o que faz lead ore, que dá ore, né? Não. Não é esse aqui. Tá, tá aqui. Esse aqui. Ó. Esse aqui, ó. Peguei. Faça, faça lead, faça o lamp of coal dela. Bota no meio, direto. Tá. Já coloquei. Conseguiu? Aham. Agora você pega esse potássio uma coisa, botar no meio e botar em cima dele esse lip coal aí. Bota no meio, em cima dele lip coal. Nossa, deu 40 gun pounder. Pega aí. Tá. Vou te dar papel. Vou pegar papel. Papel. Vou te dar esse aqui. Pega esse aqui. O que é isso? Tu tá com tudo aí? Tô. Vem na lista vai aparecer TNT. Apareceu já. Clica nela. Clica nela, tu bota nove pap... Nove não. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aham. Um papel pra fora. Dois gunpowder no meio e em cima tu coloca aquele yucca fibers. Papel pra fora. Ah, peraí. Não, fiz errado. Papel pra fora, você tá falando? Isso. Então, peraí. senão eu fiz errado. Por que que eu não consegui muito? O papel ele vai ficar em volta. Isso. Aí no meio e em cima tem dois gunpowder. Um gunpowder, um gunpowder. A fibra vai aonde? A fibra vai pra cima, em cima lá. Aquele único espaço que tá sozinho. Uhum. Tá. Ah, tem que tá faltando um papel. Aí virou TNT. Nossa, cara. Aí quando tu bota na mão, aparece TNT, ó. Quando a gente planta aqui, o TNT, olha aqui. Deixa eu fazer mais um, peraí. Fazer mais um aqui. Agora esse vai aqui, papel. Esse vai aqui. E a fibra vai aqui. Uhum. Feio. Ah, já sei. Esse papel aqui, ó. Esse papel é intruso. Não, mas só colocar, apertar TNT agora. Já você fez, já fez. Ele vai fazer sozinho agora. Pronto. Tenho duas TNTs. Vem cá, vé. Aqui, ó. Quando você coloca... Ah, legal. Vira TNT mesmo. A gente vai explodir aqui mesmo. Sai daí, sai daí. Peraí, meu. Vou colocar mais um aqui. Sai daí. Não, não. Detona muito. Bota lá pra cima. Mais pra cima lá. Peraí, peraí. Não vai me explodir, cara. Não vou te explodir, cara. Tá louco. Se fosse com FG, eu teria que ficar com medo, cara. FG é... FG é doido. Aí. Ó, perdi uma TNT do nada. Nossa, ficou muito... Caramba. Vamos assistir a explosão. Vamos. Falta um, falta um. Vou botar o último TNT que eu tenho aqui. Peraí. Onde que eu vou botar? Bota aqui. Deixa eu pegar o... Pronto. Plantado. Peraí, peraí, peraí. Quer atirar? Atiro. Eu tô aqui escolhendo. Vou atirar com a pistolinha. Peraí. 9 minutos, magazine. Nhanha bom, magazine. Vamos atirar em qual? Vamos atirar junto. Nesse aqui, ó. Vamos atirar nesse aqui, aqui. Esse aqui qual? Nesse daí? Ô, Sam. Oi. Por nada não, mas vamos ver o barulho de zumbi bem perto agora. Não, não. Não tem como entrar não. Que bom. Pronto. 3, 2, vai. É... Uma caiu ali. Vamos na outra. Vamos na da direita, da direita. Peraí, que tem uma que caiu ali, cara. Você viu? Se caiu, sumiu, cara. Se caiu, já era. Peraí. É, deu pau. Vamos lá da direita. Você atira na direita? Você pega da esquerda, vai. Tá, beleza. 3, 2, vai. Vai. Ela caiu, eu acho. Cara, a gente podia fazer isso num zumbi, hein? Vamos fazer uma TNT? Vamos voltar lá, Sam. Cara, tu vai detonar fora lá? É, pô. Vamos explodir uns zumbis com a TNT? Nossa senhora. Vai fazer um buraco do lado do nosso castelo, cara? Tá bom, vamos fazer uma... Vamos lá, mãe. Só pra ver. Bora lá. TNT. Projeto TNT. Esse vai ser o nome do vídeo? Não vai ser comendo a batata do Sam? Você que tava comendo a minha batata, não foi eu. Ela tá clareando o dia, já. Eles já vão ficar bobão, já. Vão ficar noob. Deixa eu fazer a TNT, peraí. Minha já fiz. Mas tem que plantar. Tu vai querer plantar mesmo? Cuidado com a batata, hein? Tá. Não, agora pode deixar que eu vou tomar cuidado. Cadê eles? Acho que morreram todos, cara. Será? Onde que eles estão, cara? Fazer dois, fazer dois. Dá pra fazer dois? Dá. Tá chamando a atenção deles. Ah, meu. Não vai dar. Eu preciso de mais... Ah, não. Tem mais papel aqui. Aí. Zumbir. Cadê eles? Eu preciso de mais um papel. Não. O papel tá na caixinha, cara. Não, não, não. Eu fiz besteira. Fiz besteira. Pronto, pronto. Aí. Meu Deus. Tão sem balas, cara. Uuuu. Explodiram eles sozinhos, cara. Bateram nele. Sério? Uhum. Peraí. Cadê? Chegaram batendo no TNT, cara. Caramba. Aí, cara. Eu não consigo subir a escada. Que descoordenado. Aí. Ué, cara. Cadê o... Olha o veado ali. Não tem mais zumbi? Ah, explodiram o negócio que... Eu botei o Fuji, porque eu tava sem... Eu tava sem... Balas, né? Ah, tudo bem. Fica pra próxima. Eu tenho duas TNTs aqui pra explodir o mundo. Será que eu consigo matar o veado explodindo o TNT? Sim. Mas tem que chegar perto dele com o TNT, né? Peraí, peraí. Eu vou colocar bem aqui perto. Quer ver que vai ser feio? Ah, maldito. Volta aqui. Oi, veado. Pega a batata, mano. Oi, veado. Aê. Aê. Não, não. Sai, não. Ah. Não explode, Sam. Explode sim, cara. Agora explodiu. Morreu? Não. O veado tá longe lá agora. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, rapaz. Aê, para, para, para. O bicho tá arisco. Não, não. Volta aqui. Volta aqui. Vai, vai, vai. Planta aí, planta aí. Planta aí, vaza, cara. Ele vai te ver. Ele te viu. Vai, 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 vai. Ah, não, 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 não. Não vai pegar nele. Pegou, pegou? Não, não pegou. Então vem pra cá. A gente vai fazer um prato com batata aí, viado aí. Prato de batata com viado, cara. Peraí. Tô indo aí. Pô, explodi. Caramba, olha isso que sabe o que fez aqui, cara. TNT. Morreu. Morreu? Não, eu não. Ele, ele. Não, ele também não morreu. Morreu, peguei, cara. Ah, peguei, matei ele na pistola. Você matou ele na pistola, tá. Esse viado era meu. Bom, gente, a gente vai ficar por aqui. No próximo vídeo, vamos fazer o quê? Projeto o quê? Ah, cara. Projeto fechar a casa aqui? Tudo bem. Fechou. Vamos fechar aqui, ó, pra começar o segundo andar. Galera, se você gostou do vídeo... Vocês sabem, né? Deixa aí seu like aí. Deixa seu comentário. Divulgue pra galera aí. Favorite o vídeo. Inscreva-se no canal. E um abraço. E se vê na próxima. Valeu, falou, abraço. Tchau.